Uá pra vocês! 10 anos do jeito de fazer cultura Uá! Hoje temos o Gu e a Letícia que se encontraram na ClearSale e é uma felicidade enorme que eles foram empreender. E empreender é isso, é unir a pessoa e o profissional e é impactar o ambiente, impactando as pessoas. Um beijo e obrigado, Gu, e obrigado, Letícia. Oi, Pedro, tudo bem? Primeiro, a gente tá muito feliz de estar aqui comemorando esses 10 anos da Uá. Nós dois como ex-ClearSales, né? Eu entrei na Clear como estagiária em 2011, então foi um ano aí depois de ter instituído a Uá de verdade, né? Como metodologia. Fico muito feliz de ter participado dessa história até hoje, porque eu saí da ClearSale em 2018, mas ainda assim a gente mantém o contato, a gente teve o apoio da ClearSale, a gente hoje é empreendedor, a Gup não existiria se a ClearSale não tivesse nos colocado em contato, eu e o Gu, a gente se conheceu lá, a gente fez uma boa amizade, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, eu acho que isso é muito a Uá que faz, né? Esse tipo de conexão. Então, pra gente foi muito importante ter tudo isso, ter esse apoio da ClearSale. Hoje a gente tá aqui empreendendo, é um desafio muito grande. O Pedro, especialmente, tem um contato com a gente muito bom também, tem um apoio muito legal. E aí, feliz 10 anos da Uá, eu acho que a nossa história é... não tem como contar a história da Gup sem contar a história da ClearSale e da cultura da Uá. Então, muito obrigada por tudo e feliz 10 anos. É isso aí. Bom, a Uá, nossa, 10 anos aí, um décimo de século, é realmente muita história. E a Uá fez a história, né? Fez a história da ClearSale, continua fazendo história, né? Não é só no passado, continua e vai perdurar aí, com certeza. E não só isso, não só na ClearSale, mas a Uá é, de fato, um tipo de cultura que extravasa, né? Extrapola os limites da própria empresa. Porque todo mundo de outras empresas que vem conhecer um pouco, fica encantado. Os próprios colaboradores que chegam, ficam encantados, quando saem, contam para os outros. Nós aqui trouxemos muitos aprendizados da ClearSale e da Uá, aqui para a Gup também. Nós aplicamos isso diariamente, não só dentro aqui da agência, mas também fora, até com nossos familiares e tudo mais. Então, isso é muito legal. Ambiente também de aprendizagem. Eu aprendi muito com as T's. A gente aprende até hoje. A gente aprende até hoje com as T's. Eu regi várias T's, então também tive a oportunidade, não só de aprender e me desenvolver, mas também como passar conhecimento para as outras pessoas, que é a minha grande paixão. Então, enfim, a Uá não tem palavras. É aquilo lá que não dá para definir em palavras. A gente tem que sentir mesmo, só sente quem conhece. Eu tive o prazer, e quem vencia, eu tive o prazer de ter essa vência. A Lê também e várias outras pessoas aí que estão assistindo esse vídeo também. É isso aí. Feliz 10 anos. Uhul! FIAC! 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 Obrigado.